E olha só, o Lá da Esperança, localizado lá na zona leste da nossa cidade, realiza um belíssimo trabalho voluntário de acolhimento e auxílio no tratamento de pessoas com HIV. O local, que é mantido com a ajuda de doações, está enfrentando uma crise financeira e precisa da nossa ajuda. Vamos conferir. De portas abertas há 35 anos, a Associação Lá da Esperança acolhe e auxilia pessoas no tratamento do HIV e AIDS. A instituição hoje é referência na prestação do trabalho voluntário a pacientes de várias partes. O local é coordenado pela Dona Graça Cordeiro, que acolhe cada pessoa com carinho e dedicação. Nós temos a sorte de ter pessoas que nos trazem o alimento. O arroz, o feijão, o macarrão, o açúcar, a farinha, o que falta é a carne, o gás. São dois produtos que a gente tem de comprar, porque é caro do preço também, né? Um frango, um peixe, uma carne de caro, qualquer coisa assim. Então, aí a gente precisa ter o dinheiro para comprar, né? Ou então vai para a rua pedir, vai nos lugares que a gente sabe que nos acorde. Quantas pessoas são acolhidas aqui atualmente, Dona Graça? Na fase de 252 pessoas. Essas pessoas, o lado da fraternidade fechou. Então, são pessoas do Piauí todo, do Maranhão todo, e tem duas do Pará e um de Tocantins. O que que acontece? Agora não fica mais gente aqui morando. Aqui tem gente que mora mais de 20 anos. Caminhando pela casa, ela mostra cada objeto que foi conquistado ao longo dos anos. Tudo fruto de doações. Mas, infelizmente, a Dona Graça lamenta ter de enfrentar dificuldades financeiras. A pessoa pode vir aqui trazer, a gente faz bazar. Tem uma enfermeira que é danada, é ajeitosa. Aí, aqui tem um bazar permanente. Mas lá na porta, ela faz tempo de domingo, que botaram também o mercado aqui do lado. Aí, muita gente passa. Aí, vende sapato, roupa, brinquedo, bolsa, mochila. De repente, uma pessoa está em casa, vai para um apartamento. Aí, não tem onde botar aquele imóvel, traz alguns para cá. Os que a gente precisa, a gente usa. O que não precisa, se negocia. O lar recebe mais de 150 pessoas que são acolhidas. E as poucas doações que a associação recebe, muitas vezes, dependem especialmente da solidariedade da população. Às vezes, até de quem não tem tanto para oferecer. O mais bonito de tudo isso foi um colégio de pessoas simples, colégio público. A diretora juntou as professoras, que queriam dar as telhas. Aí, as professoras, mas dona fulana, aí, como é que esses meninos que não tem nem casa de telha, vai dar telha? Disse, não, mas todo mundo tem uma telha no quintal. É só lavar e trazer para cá. Meu amigo, quando chegaram aqui, foi com o caminhão lotado. Foi tão emocionante, que você não imagina a emoção que a gente sentiu. Um dos moradores do Lar da Esperança é o Valdeci. Há mais de 30 anos recebendo os cuidados. Nós vamos conhecer agora um desses 52 pacientes que são atendidos aqui no Lar da Esperança, que é o Valdeci, que já está aqui ao nosso lado. Trabalha aqui no Lar da Esperança e também é um paciente. Primeiro, queria te agradecer, Valdeci. E eu queria te perguntar, a princípio, como você conheceu o Lar da Esperança? Eu conheci o Lar da Esperança através do hospital, na Tampa Ortela, que era referência de HIV na época. E o que é que representa hoje para você o Lar da Esperança? A sobrevivência, né? Porque na época eu fiquei sem família e eu lá me acolhei e eu estou aqui até hoje, né? Já se vão 30 anos e deu tudo certo, né? O Lar da Esperança, hoje para você, o que representa é a sua família? É a família, né? Porque eu não tenho outra família, ninguém hoje quer saber de ninguém, quer ser positivo, né? Então, e principalmente, eu não tenho mais condição de trabalhar pela idade também, por isso tem que ficar no Lar mesmo. E a Dona Graça, Valdeci, o que é que representa para você? A Dona Graça representa muita coisa, não tenho palavras para falar isso, né? Porque é muita coisa, não dá para descrever. E hoje, Valdeci, você está bem? Estou, estou bem, graças a Deus, tomando a medicação, né? Porque na época não tinha e hoje já tem. Mas não quer dizer que você saia por aí, né? Sem se prevenir, porque HIV, você vai ter que tomar remédio todos os dias e às vezes não dá certo. Valdeci, o Lar da Esperança, a gente sabe que hoje está precisando de doações, de ajudas para que possa continuar trazendo esse projeto muito bonito. Eu queria que você também fizesse um apelo para as pessoas ajudarem também o Lar da Esperança. Que as pessoas venham aqui conhecer o trabalho da Dona Graça e que ajudem a não deixar uma obra dessa desaparecer, porque vai ser ruim para muita gente, porque são 52 pessoas que dependem. Não viram totalmente aqui, mas na hora que precisam não tem condição de pagar um hotel. Aí já chega aqui, não tem tudo, mas tem quase tudo, né? Isso é muito importante, que as pessoas ajudem para que dê tudo certo, né? Para fazer a sua doação, basta entrar em contato com o Lar da Esperança através dos números 869-8882-4506 ou 869-9822-3500. Através da chave Pix na sua tela, você também pode fazer sua doação com o CNPJ 001-5355-90-00151. A conta Banco do Brasil, agência 5605, dígito 7, conta 305-061, dígito 0. Qualquer pessoa também pode comparecer à instituição, localizado na Avenida Gelvani Prado, 130-310, bairro Samap, Zona Leste de Teresina. A gente já vem fazer aniversário, palestras, tanto de todas as religiões, não só a católica, mas os evangélicos e tudo. Aí vem a pessoa fazer a palestra e depois então serve um lanche, né? Tem escola que traz os alunos para conhecer também, traz um lanche e serve o lanche, né? E nós que fazemos a casa também, aproveitamos o lanche super gostoso, maravilhoso. É um espaço bastante acolhedor, não é isso, Dona Graça? Com certeza, a minha casa é a mais linda do mundo. É uma casa linda, acolhedora e que precisa da sua ajuda. Na tela está aí a chave PIC, seja ferramenta de Deus e ajude, colabore com esse trabalho que faz a diferença aqui na nossa capital e no estado do Piauí.